Música Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio E produzam um belo espetáculo para os torcedores Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região A Sérvia tem seu hino tocado primeiro A Sérvia tem seu hino tocado Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário A Sérvia tem seu hino é para botar medo no adversário A Sérvia tem seu hino é para botar medo no adversário O técnico optou por uma formação conservadora com quatro na defesa e apenas um atacante Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo Tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1 que às vezes até é um exagero Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes Então como sempre qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador ou uma só ideia para uma equipe de futebol Está iniciada a partida A bola é para ele E olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza Vai tentar chegar à linha de fundo Recebe linha aí Zivikovic Mandou a bola para o ataque Mandou para o baixo Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Mandou a bomba Essa aí não entrou Recebeu em boa posição A posição, a posição é boa Ih rapaz, agora que foguete Mandou para a zona de perigo Recebeu a bola Vem a batida Abandou Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro O mais difícil ainda para eles Eu ser goleiro deles Mas com um chute como esse Não tem goleiro que defenda Muito menos eu Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro E aí eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro E aí eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro E o time sai na frente, 1 a 0 Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol Assim é fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro como é que eles fazem Zivikovic Chegou na marcação e recuperou a bola Lá vem o tiro Tadit Foi pego ali em impedimento Mandou um balão lá pra frente Tadit Perdeu o equilíbrio e a jogada Passe pra frente Mandou lá pro ataque Está encerrado o primeiro tempo do jogo O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar Ainda dá pra se recuperar Desde que não perca também a tranquilidade A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa A Sérvia tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas Sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade em campo E daí é que não vai dar certo mesmo Chegou bem, recuperou a bola Partiu pra frente Pela ponta direita Mandou ela pra frente Recebeu em condições de avançar Vai pro meio da área Pegou e não largou Zivikovic Tadit Chutou Defendeu Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de pegar Não sopra pra frente Kim Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol A defesa tá muito bem Não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar Se as coisas continuarem assim Não vai incomodar o goleiro até o final da partida Chegou junto Roubou a bola A metida de bola pra frente Bela dividida Se saiu bem na disputa A batida Título Gol Bola na rede Agora não tem mais jeito O jogo Ricardo Deixou o zagueiro na saudade Um golaço Cansou rápido Brigou rápido Que belo gol O jogo Deixou o zagueiro na saudade O jogo Deixou o zagueiro na saudade Deixou o zagueiro na saudade Agora sim Parece tudo sob controle Acho que moeiro na saudade Não tem mais jeito Saiu a bola Olha aí Olha aí Uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento Lá vem a bomba Essa daí Quase acertou o alvo Mas o gol não saiu E o juiz encerra o jogo E o técnico Nesta derrota Já corre o risco De ficar desempregado Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De comentar Mauro Resultado justo né Milton O que é duro mesmo É perder o jogo né Assim chegamos ao final Da partida Desta tarde E com ela Vamos encerrando Também as nossas transmissões Ô Mauro Muito obrigado aqui Por ter nos ajudado Até a próxima Obrigado grande Um abraço a todos vocês Amigos queridos Tchau